Bonde do Vaqueiro É vaquejada de luxo Amigo, leve essa calcinha e entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado, caso é complicar Tu sabe como é Amigo sem ninguém por perto, seja bem discreto pra falar com ela Entregue, não liga meu nome, pois meu telefone eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer, de alguém perceber e depois comentar Invente uma desculpa boa, qualquer coisa à toa, só pra desfaçar O nosso caso é conhecido e alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder que se a gente escrever, a gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela, vai na casa dela se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela, vai na casa dela se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Amigo, leve essa calcinha e entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado, caso é complicar Tu sabe como é Amigo sem ninguém por perto, seja bem discreto pra falar com ela Entregue, não liga meu nome, pois meu telefone eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer, de alguém perceber e depois comentar Invente uma desculpa boa, qualquer coisa à toa, só pra desfaçar O nosso caso é conhecido e alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder que se a gente escrever, a gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela, vai na casa dela se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela, vai na casa dela se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela, vai na casa dela se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex-mulher Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Aqui no lugar onde eu moro Cidade pequena do interior Em um barzinho onde sempre vou Tentando enganar a minha solidão Coração que me atende já sabe o que vou perder A mesa em que sento pra ninguém me ver Chorando ao ouvir aquela canção O dono do bar também sabe que aquela mesa é minha Retiro a três cadeiras e deixo uma sozinha Para que ninguém se sente ao meu lado Se ela não está para beber comigo Do meu lado não senta nem mesmo um amigo Pra não ver chorar um embriagado E quando eu vejo os casais se abraçando Peço mais uma e acendo um cigarro Chamo o garçom pra conversar comigo E lhe entrego a chave do meu carro Falo pra ele da mulher que eu amo Que foi por causa dela que eu bebi Depois que ele retira as garrafas Me encosto na mesa e começo a dormir E quando eu vejo os casais se abraçando Peço mais uma e acendo um cigarro Chamo o garçom pra conversar comigo E lhe entrego a chave do meu carro Falo pra ele da mulher que eu amo Que foi por causa dela que eu bebi Depois que ele retira as garrafas Me encosto na mesa e começo a dormir Bonde do vaqueiro Bonde do vaqueiro É vaquejado de luxo Boa de prata vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não me esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e não vejo o meu prato Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito, sinto a falta, meu amor, te amo o canto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito, sinto a falta, meu amor, te amo o canto Sinto muito, sinto muito, sinto muito Meu travesseiro Todas as noites vou deitar sentindo um cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e perder meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e perder meu desespero Perca a janela, lua, clareia o varanda Pergunto a ela o que o meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Música 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 Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Música Se por acaso eu chorar não é pra te chatear Só quero desabafar a dor de uma ilusão Música De quem dê tanta alegria, de quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia toda sua ingratidão Música Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vê ele ir embora A sua grande paixão Música A gente tenta esconder Mas sente o peito doer Mas sente o peito doer e as lágrimas descer Feito mil e um chorão Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Tentando desabafar toda sua solidão Música E a noite no desespero se abraça Com travesseiro beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Música Quando escuta um tropeiro Torre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Música Quando olha e não é nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Música E por acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão Música De quem dê tanta alegria De quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda sua ingratidão Música Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vire embora A sua grande paixão Música A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito um mundo chorando Música Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Toda sua solidão Música E a noite no desespero Se abraço com travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Música Quando escuta um trofé Corre pra saber quem é E sustenta sua mulher Já chegando no portão Música Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Bom tipo vaqueiro É vaquejada de luxo Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Me humilhando assim Matando nosso amor Falou mal de mim Me humilhando assim Me humilhando assim Me humilhando assim Matando nosso amor E começou Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Ei, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Você fugiu de mim, você quis assim, você mudou demais Mostrou seus defeitos, me feriu no brilho e me passou pra trás Mostrou seus defeitos, me feriu no brilho e me passou pra trás Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor E começou a beber, começou a fumar e até se vender Hoje quer voltar, louca pra me amar que não te quero, sou eu Hoje quer voltar, louca pra me amar que não te quero, sou eu Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Vai embora, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Bonde do vaqueiro É o vaquejado de luxo Pensei que pudesse saudade ficar sem ela Caí na besteira Caí na besteira de abandoná-la, fiquei naquela Meu coração de solidão corre perigo Foi um tiro no pé, foi o fogo, amigo Não consigo me esquecer, ela não consigo Mas saudade vai dizer pra ela Que eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquelas Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra ela achar eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Pensei que pudesse saudade ficar sem ela Caí na besteira Caí na besteira de abandoná-la, fiquei naquela Meu coração de solidão corre perigo Foi um tiro no pé, foi o fogo, amigo Não consigo Esquecê-la, não consigo Mas saudade vai dizer pra ela Que eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquelas Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra ela achar eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro E pra ela achar eu tenho que me abraçar Faz saudade vai dizer pra ela Que eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquela Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra ela achar eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Com o seu travesseiro Bonde do vaqueiro É vaquejada de no chão É grande o mês de novembro Dando a primeira chuvada É um nisso que a vaqueira Mãe fica a casa calhada Vai olhar no campo, parte Se a rama já tá fechada É ele O vaqueiro da fazenda É quem se rouba primeiro Montado em seu cavalo Bonito e muito ligeiro E sai no campo pensando Na filha do fazendeiro Corre dentro da gatilha Rolando em cima da cela Se desviando de espinho Um gatilho de favela A boia ainda é suspensão De uma beleza da donzela Isento em seu amor O vaque a mansa e bonita Tem no lugar do chocalho Lindo laço de fita Seu nome é rosa do prato Úmido de carmelita Quando se juntar Quando se juntar os vaqueiros Enfrente a casa calhada Com o cabra do chocalho Com o cabra da voz A voz batia Sai cantando uma doada E a filha do chocalho E a filha do fazendeiro Fica logo apaixonada Carmelita quando vê O seu amor verdadeiro Todo vestido de couro Começa no desespero Mamãe, deixa eu ir embora Na garupa do vaqueiro O vaqueiro adora Se envaga seus coros na cama Pelo campo o gado Recombo bem por ele chama Na porteira do curral O berra do que me zerrama Dizer que quando eu morrer Coloquem no meu caixão Meu uniforme de couro Perder a chapéu de bão Pra eu brincar com São Pedro Nas festas de apartação Não esqueçam de botar As esporas e o chapéu O retrato do cavalo Que eu sempre chamei Pra eu brincar com São Pedro Nas vaquejadas do céu Dizer que quando eu morrer Não quero choro e nem lágrimas Quero o meu chapéu de couro E uma camisa encarnada Com as letras bem bonitas Com as letras bem bonitas Foi o rei das vaquejadas Eu Termino me despedindo Das serras dos tabuleiros Dos grudilhos das chapadas Por este Brasil inteiro Dos currais e das bebidas De todos os fazendeiros De todos os fazendeiros Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Seu boiadeiro Que vai tangente Seu gado Nunca se esqueça Diga grave Ser adeus Pela enxorrada Da chuva que caiu E pela água do rio Que a boiada bebeu Pela enxorrada Da chuva que caiu E pela água do rio Que a boiada bebeu E a tardezinha Quando o sol for se esconder Encoste um pouco Seu cavalo tá cansado Pele bebida Solta o bichinho na rama Veja que a deserrama Já vai no coelho segurado Pele bebida Solta o bichinho na rama Veja que a deserrama Já vai no coelho segurado Se no rebanho For um bichinho injeitado Seu boiadeiro Não almente o rojão Tome cuidado Pra não deixar um pra trás Que esse bichinho Faz muita falta Pro patrão Tome cuidado Pra não deixar um pra trás Que esse bichinho Faz muita falta Pro patrão É um ferranho Que o cachorro bom ligado E o boiadeiro Precisa pra lhe ajudar E quando o gado espalhado E mata dentro Seu cachorro violento Acompanha e vai buscar E quando o gado espalhado E mata dentro Seu cachorro violento Acompanha e vai buscar E o boiadeiro E o boiadeiro Quando se sente sozinho Vem as lembranças De uma antiga paixão Saudade aberta Toda vez que o sol se esconde E vai ficando mais longe A cada pau de chão Saudade aberta Toda vez que o sol se esconde E vai ficando mais longe A cada pau de chão Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Encerrar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo É me casar Sem essa careta Eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mãe E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola em uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de ver seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo É me casar Se me achar careta Eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mãe E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola em uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de ver seu coração Bondido vaqueiro É vaquejada de luxo Senhor carreteiro Meu muito obrigado Por esta carona O Senhor me deu Durante a viagem Vamos conversando Assim eu lhe encontro O que me aconteceu Eu sou um menino Sem pai e sem mãe E o meu destino É viver sem ninguém Depois de uma briga Houve a separação Meu pai foi embora Em um caminhão Igualzinho a este Que o Senhor tem Isso aconteceu Já faz algum tempo Mas trago guardado Na minha memória Depois de alguns anos Mamãe faleceu Daí em diante Foi jogado fora Mas trago comigo Uma foto antiga Que mamãe tirou Junto com meu pai Talvez o Senhor Mesmo já tenha visto Que o nosso destino É tão imprevisto Igual a viagem Que vem e que vai Vejo que seus olhos Já estão vermelhos Talvez seja o sono Estreja chegando Encoste a carreta E descanse um pouco Pois não acredito Estreja chorando Eu sei que o choro É um santo remédio E toda vez que eu choro A tristeza vai Agora eu sigo Por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo Com muito carinho Como se eu estivesse Beijando meu pai Vejo que seus olhos Já estão vermelhos Talvez seja o sono Estreja chegando Encoste a carreta E descanse um pouco Pois não acredito Estreja chorando Eu sei que o choro É um santo remédio E toda vez que eu choro A tristeza vai Agora eu sigo Por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo Com muito carinho Como se eu estivesse Beijando meu pai É um santo remédio E da minha É um santo remédio Que eu não acredito É um santo remédio É um santo remédio No respeito da cara, Raquel Veneirinha me impediu Desistir do delicado Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gado Que o mistício eu já comprei Mas o boiadeiro está quebrado O meu puro está selado Foi vaqueiro que selou Atravesso o rio anado Só vim de ver meu amor Veneirinha eu vou embora Eu vou falar com teu amor Vai simbora, Raquel Se no meu lado tem batuque Do outro lado também tem Atravesso o rio anado Só vim de ver meu bem Veneirinha eu vou embora Eu vou vender minha boiada Veneirinha me impediu Desistir do delicado Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gado Deixa eu vender meu gado Que o mistício eu já comprei Veneirinha me impediu Veneirinha eu vou embora Eu vou falar com teu amor Vai simbora, Raquel Vai simbora, Raquel Se no meu lado tem batuque Do outro lado também tem Atravesso o rio anado Só vim de ver meu bem Só vim de ver meu bem Veneirinha eu vou embora A outra semana que vem Tira as pedra no caminho Mande barrer a estrada Deixe tudo bem limpinho Serem do na madrugada Veneirinha eu vou embora Eu vou vender minha boiada É simbora, Raquel Eu vou vender minha boiada 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal